Por gentileza, Paulinho, mais uma noite muito feliz, importante e um resultado, né? Óbvio que não garante nada, mas dá uma tranquilidade pro jogo da volta. Com certeza, a gente sabe a crescente que a gente tá. A gente sabe que a gente vem a cada jogo evoluindo, a cada jogo tentando botar em prática, né? Aquilo que a gente vem trabalhando no dia a dia, as ideias do Milito. E, cara, é um jogo, a Copa do Brasil é um campeonato difícil, né? Hoje foi um jogo extremamente difícil, time do esporte muito qualificado, um treinador muito bom, um treinador que tentou dificultar o máximo o nosso jogo e a gente conseguiu mesmo assim, né? Ter muitas situações, fazer com que o jogo fluísse pra nós. É um resultado importante, né? E espero que a gente possa concretizar a classificação lá em Recife. Agora, mesmo sendo um esporte, como você disse, qualificado, né? Não perdi um tempão, mas o Atlético vem, sufoca, o time quase não passa do meio campo. Qual que é o segredo desse Atlético que tá encantando o torcedor e diria até o Brasil, né? Começou a ter esse reconhecimento nacional já do bom futebol do Galo. Bom, o Milito, ele veio com uma ideia, cara, muito clara pra nós, de que, primeiro, a gente tem que ter o controle total do jogo. E o momento que tem a perda de bola, cara, é correr que nem maluco pra pegar lá de novo, né? Claro que organizadamente. E é isso que a gente vem fazendo, um time bem compactado, um time bem agressivo, tanto pra defender, tanto pra atacar. E é isso que tá nos movendo, é isso que tá fazendo com que a gente esteja sendo um dos melhores times do Brasil. Tá devendo a visita lá na Itatiaia, hein? Tamo marcando com o Cleisa, viu? Se vira! Aí, agora eu cobrei na cara dele. Nossa, Guilherme Pantufa, cara que mais convida todo mundo. Deixa eu trazer aqui o Arana.